O negro de união dos palmares Ainda sente na cor Com suas mãos calejadas De quem sempre trabalhou Quebrando pedra, cortando mato A maior parte não estudou Mais de trezentos anos se passaram E a nação de zumbi não se libertou A quem eles querem enganar Chamando de rei libertador De herói, herói nacional Seus descendentes sendo tratados Sem nenhum valor A quem eles querem enganar Chamando de rei libertador De herói, herói nacional Seus descendentes sendo tratados Sem nenhum valor O negro de união dos palmares Ainda sente na cor Com suas mãos calejadas De quem sempre trabalhou Quebrando pedra, cortando mato A maior parte não estudou Mais de trezentos anos se passaram E a nação de zumbi E a nação de zumbi não se libertou A quem eles querem enganar A quem eles querem enganar Chamando de rei libertador De herói, herói nacional De herói, herói nacional Seus descendentes sendo tratados Sem nenhum valor Desde a invasão das Américas A quem eles querem enganar A quem eles querem enganar Chamando de rei libertador De herói, herói nacional Seus descendentes sendo tratados Sem nenhum valor De herói, herói nacional Desde a invasão das Américas Ao genocídio afro-indígena O nosso povo sofre as aglúrias De uma sociedade escravocrata Mais de trezentos anos se passaram E a luta de zumbi Ainda 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 Continua Ainda Ainda Tchau, tchau.